Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana e pela última vez com patrocínio, auxílio, apoio da Warren. A partir daqui não teremos mais a parceria. De qualquer forma, aqui embaixo, na descrição do vídeo, clique o link para o Warren, justamente para o novo homebroker deles, o fundo temático de games, com travamento cambial, que é muito relevante, a facilidade que tem de abertura de conta e a forma de não cobrar corretagem e remunerar a corretora de outra forma, que ajuda ou auxilia a galera que tem menos capital. Nenhum movimento nesta semana ainda, a gente tem bastante volatilidade no mercado, de modo a ver as companhias hovering evoluindo, oscilando sempre naquela mesma linha, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. De qualquer forma, temos a adição de um novo ativo aqui como mais descontado com a queda agressiva da Boa Vista. O que eu vejo como mais descontado no portfólio, nesse momento, com base no fechamento, dia 27 de 5, sexta-feira, lembrando sempre as análises dos ativos aqui na descrição, grande parte já feita, alguns ali faltando, se não me engano, faltam 6 operações, que não estão analisadas ainda, que vieram com resultado bem positivo e por isso foram jogadas para frente. Boa Vista, ativo continua muito bem posicionado, a queda sem qualquer sentido, resultado continua positivo e alinhado, assim como a tese de investimento. A ultrapara, operação com movimento de melhoria, análise foi feita semana, se não me engano, a venda dos ativos possibilitando um plano de investimento mais forte, Clabin, ativo muito bem posicionado, especialmente o vínculo com embalagens sustentáveis, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, a de Craftliner já em Rempap, operacional financeiro desse trimestre especialmente muito positivo, modalmais, preço oscilando mais, vinculado às ações da XP, que ainda não é algo certo de que será substituído, existe a possibilidade de a gente ter o controle da XP, mas continuar com a negociação de MOADL3, o ativo muito alinhado. Moble, operação alinhada com a tese, ampliando o FIJ e tal, ainda não no break-even, tendo ali resultados positivos no logístico e ajustando sintonia fina à operação, a pressão inflacionária não justifica a precificação, a operação vem aí bem resiliente. Guararapes, extremamente descontado, descasado da evolução da operação, mesmo considerando a pressão inflacionária, e o retorno paulatino à economia presencial, assim como o Burger King, que vem com a tese bem alinhada para a retomada, os resultados ali vêm reduzindo o custo de mercadoria vendida versus receita líquida, o que é bem positivo, e a gente deve ver uma continuidade dessa operação rendendo positivamente à medida que a gente vê a economia presencial respondendo mais forte. Mega Ômega Energia, tese muito forte com o setor de energias renováveis, o vínculo mais forte é com a eólica, mesmo assim muito positivo, o primeiro semestre costuma ser um delta mais fraco, ainda assim a operação muito, muito alinhada, desconto no preço sem qualquer justificativa, Ocean Pact, sem racional, para queda forte do preço, fortes investimentos tendo sido feitos, operação financeira positiva, análise foi feita essa quinta-feira, se não me engano, o resultado bem interessante no trimestre, nada que chame muita atenção do lado positivo, mas a continuidade da evolução da operação, está com o backlog muito positivo, a tese muito alinhada. Multilaser, preço extremamente descontado, a operação bem alinhada, especialmente com a expansão de portfólio de produtos, o que é bem positivo para a diversificação da operação. A log com a operação muito positiva, sempre, como um reloginho, operacional financeiro muito redondo, preço consideravelmente descansado do potencial, especialmente com vínculo com e-commerce e last mile, aquela última milha da entrega, Neo Grid, sem qualquer justificativa derretida, especialmente com um andamento na melhoria da operação, focando no que de fato eles têm de melhor, sem spread to thin, sem espalhar demais o capital, a tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, cadeia de suprimento muito, muito relevante nesse momento. Fleury, tese alinhada também, não vejo qualquer reação para o derretimento, especialmente com as últimas associações dela agora, mais recente com a Beneficência Portuguesa, eu, Bradesco, ali para a criação de operação de oncologia. A Melnick, preço extremamente descontado, a operação muito positiva, está analisada recentemente, assim como o Cirela analisada na sexta-feira, que não tem qualquer justificativa para a queda no preço, a operação continua muito forte, mesmo com o período mais pressionado, e a MRV, que tem também uma queda no preço, mas ainda assim muito positiva, com a diversificação e expansão ali, com a possibilidade de novo sócio, novo sócio na HS possibilita uma expansão mais agressiva nos Estados Unidos, assim como as medidas mais recentes tomadas, que devem arrefecer a pressão sobre a parte baixa renda, vinculada ao Casa Verde Amarela. Via preço completamente descasado da realidade, tranquilíssimo com andamento da operação, especialmente com os motores de crescimento, a operação vem muito bem, não vejo qualquer racional para o bafafá, para o burburinho todo que está tendo, a galera inventando coisa onde não tem, que vai falir, qualquer coisa do gênero, sem qualquer sentido. E o Doutor Prev, por último, que não está no portfólio, mas está com preço extremamente descontado, é uma opção bem interessante, especialmente para movimentos de menor prazo de espera. Lembrando, aqui embaixo, pela última vez, o link da Warren, quem não clicou ainda, agora é o momento, a última vez que vai ter aqui, abertura de conta, homebroker novo, fundo de games com travamento cambial, e dúvida, dúvida, eu estou sempre no Insta, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um detalhe, um beijo a todo mundo, e até amanhã, com a live de segunda, essa se mantém, duas horas direto, das oito da noite às dez da noite, toda segunda-feira aqui no canal, tá galera? Valeu, beijão para todo mundo, valeu, tchau, tchau!